Vocês conhecem o conto do Machado, o relógio de ouro? Não conhecem? Esse é um conto que não é famoso no Machado, ninguém dá muita atenção, mas veja só, ele é, eu peguei ele aqui esses dias e eu devo ter lido, porque tem umas anotações assim, uns rabiscos, mas eu não lembrava mesmo, não lembrava mesmo, é o conto do Luiz Negreiros, da Clarinha, e o outro personagem que aparece é o sogro do Luiz Negreiros, o pai da Clarinha. Gente, esse Luiz Negreiros, ele tinha sido um sujeito mulherengo no passado, mas depois que ele casou com a Clarinha, que era uma belezinha de garota, era um chuchuzinho, ele ficou muito pacato, muito caseiro, e os dois se amavam muito, só que num belo dia, ele entrou em casa, e cumprimentou a esposa, ela quieta ali, não deu muita atenção, e ele foi lá para o quarto, chegou lá no quarto, ele encontrou um patacão, assim, um relógio de ouro com uma corrente, né, aqueles que, tipo cronômetro, né, que você põe aqui no bolso da calça, né, de ouro maciço, fechou a porta do quarto, e teve aquele, aquele ataque de nervos, né, puxava pelos cabelos, batia a cabeça no chão, pulava, se jogava na cama, mordia os dedos, contou até mil, se não que apareceu esse relógio de ouro, suspirou, suspirou, andou pelo quarto, e foi até a sala, parou na frente da esposa, e ela, nada, não deu atenção, calada, pôs o relógio no nariz, o que é isso? Ela falou, não sei, a ave, mãe, o homem saiu que nem um peru, girando na sala, três giros assim, passando a mão no cabelo, né, girando, voltou, jogou o relógio no chão, o que que é isso? Ela levantou, saiu da sala, ele ficou olhando para o teto, mordendo a unha, chupando o dedo, pisando um pé no outro, desesperado, pegou o relógio, apertou na mão assim, chegou o escravo, a janta está pronta, o que que janta? Cadê a minha esposa? Para onde ela foi? Ela falou, ah, não sei não senhor, não sei não, ele foi pela casa, achou ela no quartinho de costura, e ela estava sentada na cama assim, com as mãos no joelho, né, depois ela pôs a mão no rosto assim, e ela estava cheia de lágrimas, o marido parou, na hora, ele ficou com vontade de enxugar as lágrimas dela, parar aquela briga toda que ele inventou, mas ele não aguentou, ele falou, pelo amor de Deus, Clarinha, me diz onde, de onde que surgiu esse relógio, ela falou, não sei, ela falou, não, pode falar, foi seu pai que esqueceu aqui, não foi? Ela saiu, aí ele não aguentou, aí ele pulava que nem um peru, em época de Natal para morrer, sabe, ele sacoteava tudo, estava desesperado, ele voltou para a sala, ele voltou para a sala, ela estava ali, se eu não me engano, calada, ele ia dar outro espetáculo, para a fernalha briguenta dele, coisa que ele nunca tinha feito, era a primeira cena, aliás, ela também era a primeira situação, que ele viveu naquela, já estavam juntos fazia uns sete anos, nunca viveram isso, e de repente, perto da campainha aparece o sogro dele, o pai da carinha veio jantar com eles, veio jantar com eles, e aí ele mudou completamente, porque era amigo do cara, do sogro, o sogro era amigo dele, e mais do que isso, o sogro logo veio com um cumprimento para ele, e ele se espantou, com aquele cumprimento, mas enfim, recebeu o sogro, aí vamos jantar juntos, vamos jantar juntos, então, chama os escravos, para pôr o jantar, aí a carinha sentou, e o sogro, enquanto conversava com ele, falou, amanhã eu volto, aí ele falou, o senhor volta amanhã, que bom, sim, porque amanhã é o dia, né, que dia? Dia do seu aniversário, aposta que vai ter uma festa aqui, amanhã eu estou aqui para te trazer um presente, meu genro, aí ele falou, putz, Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, aí ele jantou, e a mulher dele triste, a clarinha cada vez mais triste, mais triste, ofendida, aí terminou o jantar, e o pai dela percebeu, perguntou, o que está acontecendo aqui entre vocês, vamos ao teatro? Então ela falou assim, não, não vamos, e aí o sogro se despediu, falou, olha gente, se vocês estiverem assim amanhã, eu não vou voltar mais aqui não, vocês tratem de resolver isso, ele falou, não, não, o senhor fica tranquilo, que é um mal entendido, eu vou resolver tudo, amanhã eu já te conto, e quando o sogro saiu, ele correu, lá para o quarto, atrás da clarinha, enjoelhou, e pediu desculpas, se arrebentou no chão, lambeu o pé, lambeu tudo que tinha para lamber, e falou, clarinha, pelo amor de Deus, me desculpa, me desculpa, era um presente que você comprou para mim, eu nem lembrava mais do meu aniversário, como é que eu fui estúpido, aí ela olhou assim, espancada para ele, e falou assim, não, e saiu, aí, ele ficou louco, aí ele correu atrás dela, na sala, pegou ela para o braço, clarinha, pelo amor de Deus, ou você explica isso, ou eu vou matá-la, eu vou te matar, né, eu falei, não, não me mate, entregou, um bilhete para ele, que veio junto com o relógio, e no bilhete, estava escrito, né, inho-inho, esse é o presente, inha-nha, este eu não vou comentar, nem com o Chopin Edwards, nem com nada, isso aí é para você ficar pensando, daqui a pouco eu volto,